Diga pra ele, então te prepara pra comer gafanhoto Mas quando a Marilé é gafanhoto, tem gosto de fel, tem gosto ruim Se você engasgar com ele, quanto mais você tenta desengasgar, mais engasgado você fica O único líquido que tira o gosto de fel, David, não é a Coca-Cola que a gente gosta Não é a água mineral que você tá tomando porque tá de regime, não É o único líquido, Ademir, é mel silvestre, e eu vou profetizar, quem tem mão pra levantar vai pegar Talvez você chegou aqui com gosto de derrota na boca, talvez você chegou aqui com gosto de fel Talvez a notícia não foi boa, mas Deus te tá dizendo, eu te trouxe nessa vigília Porque eu tenho um peão pra te oferecer Eu não entendi, tem gente que é contra, mas eu não tô nem aí O hino diz que a minha vitória vai ter sabor de mel Essa vitória vai ter sabor de mel Porque Deus está preparando o cenário Levanta a mão direita pro céu, levanta Deus está dizendo, eu estou preparando o cenário de vitória pra tua vida Depois desse deserto, tem testemunho pra contar Depois desse deserto, tem testemunho pra contar Boa noite Boa noite Boa noite